E aí pessoal, vamos usar mais um gameplay de Final Fantasy XIV Vamos lá, vamos tentar fazer essa custom mediterrâneo aí Porque essa aí geralmente é uma dungeon da Minecraft Geralmente só faz ela para Minecraft ou faz a roleta dela Então vamos lá Cara, eu não me lembro muito dela Vi algumas coisas ali, os vídeos ali Mas vamos ver o que que... Espero fazer uma coisa legal para vocês aí Que isso? Essa aí é chata, tem que puxar os bichos e tal, correr É bem grandinha ela jak se cria brd 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem uns bichos atrás aqui, eu vou matar esses bichos. Tchau, tchau. O primeiro boss aqui, ele deve ficar chamando muitos motos. Aí você tem que chamar a atenção dele. Para não ir para cima do rio. Os DPS tem que matar o mais rápido possível. Tchau, tchau. Vai aqui para o canto, ativa a parada aqui para passar. Outra parte que você tem que passar no cantinho para não chamar muita atenção dos bichos. Aqui eu acho que tem que matar esses bichos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que pegar as chaves que estão ali em cima, então eu vou sair para o chão Eu tenho que pegar os bichos que o chope agachado Eu tenho que pegar os bichos que estão ali, eu vou desistir tudo Eu tenho que pegar os bichos que estão ali, eu vou desistir tudo Normal, os bichos que estão aqui, eu quero ter um louco Chegou de as bichos que estão ali, continua Cuidado com a luz para não chamar a atenção dos bichos Eu tenho que pegar os bichos que estão ali Eu tenho que pegar os bichos que estão ali Mas aqui eu não sei muita coisa dele não, já tem alguns bichos ou alguma coisa do churro É como eu já vi, mas eu já vi Certo Certo Já seria o tanque de caixa de jif Eu mesmo puxo essa parada toda DPS, preferente focar no boy Vou matar e esmarrar para os filhos Aí vimos aqueles DS todos lá Puxa os mob E os DPS focando só no boy Foco daquele boy Assim já aparece, vai quebrar a porta Porra de caixa agora Para lembrar para vocês, a primeira vez o tanque aqui Então Eu estou tentando de cair o caixa agora Eu estou tentando de cair ao caixa agora Eu tenho certeza que eles vão abrir Vou ter as coisas aqui Eu vou ter as coisas que eles vão abrir E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que matar algum bicho mais aqui, aqui que eu não lembro, eu tenho que matar, eu tenho que puxar algum bicho aqui, acho que não, tem que ir lá pra cima, depois que volta pra cá. Eita, perdição, tem que levar os bichos todos lá pro canhão lá na frente. O tanque tá fazendo isso e os DPS focaram no canhão batendo os bichos. Vamos pro boss aqui. Vamos para o terceiro boss. Será que eu tenho que pegar aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra proteger o speed pra poder destruir o negócio ali, boy on boy. Não sei se vai dar para vocês virem aí, mas vou ter que virar um pouco o bote para cá Vou dar uma screen reta a alguém lá, não fique na frente dessa skill, dando um maldito Vai dar um ADS lá e os DPS tem que se matar, o outro tank você não vai ajudar A gente tem que se matar o mais rápido que fica O que é isso? Não dá dano se não matar aqueles bichos lá então... Vou matar eles pra poder dar dano... Vai dar um terceiro voaz aí galera... Vai ter que voltar lá atrás... Puxar mais dele... Ele parece que tem que voltar pra aquele canhão ali... Eu tenho que puxar mais bichos pra casa... Que o outro tanque tá puxando... 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 Que o outro tanque... É... Que o outro tanque... É... Que o outro tanque só tá puxando... Eu perdi, acho que o tanque sabe onde é Eita de aço doido Puxa 2 galera, 2 em 2 que é o mais tranquilo Da pra até me puxar mais Não vou arriscar não Tomei, vem suco, brotei Não acabei Não fica mais. Não é ver merda não, Ander Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho aqui só pra chamar a atenção pra manter no meio. Tchau. É o canhão que ela atirar? Quer atirar nela? É o... Tem que ficar se movimentando no meio pra o cara atirar no canhão. Recarrega a bomba, né? Tem que ficar viando se vai vir algum bicho. Mais menos a DS pra destruir a bomba. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tchau. 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 Tô batendo o Void E o Jack tem que ficar tomando a porta e ele caiu pra não ser destruído É isso O cara que pode atirar, tem que ficar parado Não se mexer Pronto Aí sim agora a gente vai enfrentar a mulher, eu acho Eu acho que o tanque tem que ir lá Já funcionou pra cá DPS dá dano em área, como que é Eu acho que o tanque tem que ir lá Morrer tá me empurrando direto Já me trova Tá bom Tá bom Né Pra Minecraft aí Que é meio estranho né Porque Pegar uma parte aí com 9 ou 8 membros no caso E já é bem diferente Então é isso aí pessoal Espero que gostem desse gameplay aí E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau